Fala galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Palito e esse aqui é meu canal Bom galera, eu vim aqui falar uma coisa muito, 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 muito estranha que acontece na vida da gente Que são os acasos, os acontecimentos Porque assim, eu li em um livro, assim, um dos poucos livros que eu li foi o Alquimista No Alquimista ele citava muito a palavra MAKTUB E MAKTUB, o que que significa? MAKTUB é está escrito Quer dizer, não tem uma folha que cai da árvore, velho Se não for a hora dessa folhinha cair Às vezes você acha que tudo que está acontecendo na tua vida não era pra acontecer E não, cara, é sim pra acontecer Olha, aconteceu essa semana, assim, uma coisa muito, muito estranha comigo Que foi o seguinte Eu estava num tempo ruim, eu estava bem pra baixo Tanto que eu fiquei um mês sem fazer vídeo pra descansar Ver se eu criava novas ideias, enfim E aí, belo dia, eu estava aqui sentado Eu falei assim, bom, eu vou sair mais cedo de casa hoje Sabe aquele estralo que dá na tua cabeça, você sai mais cedo de casa? É Eu saí, no meio do caminho encontrei com um amigo meu E esse amigo meu, a gente começou a conversar, tal, 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 tal E fomos indo pro nosso destino Chegando no destino, no aeroporto aqui de Campinas de Veracópolis O que que aconteceu? Cara, eu estou andando ali bem tranquilo Dali a pouco eu percebo que esse meu amigo já não está mais comigo Com quem ele está? Ratinho! Ratinho! Era o Ratinho, estava ali parado na nossa frente E eu, fui lá, bonitão, né? A mesma coisa que veio na minha cabeça foi zoar com ele, né, véi? E eu gritei assim, no meio do sagão do aeroporto, cheio de gente Ô, Ratinho! Estou precisando de fazer um MNA, me leva lá no teu programa O Ratinho me respondeu o seguinte Que, rapaz? Você não come ninguém, isso Foi uma coisa tão, mas tão, mas tão foda Vou processar o Ratinho por bullying Ô, tá certo que faz um tempo que eu levo Mas não preciso de me zoar na frente de todo mundo, né, véi? Todo mundo fica sabendo Porque aí, todo mundo começou a me zoar por causa dessa história E a minha fama é que eu não como ninguém Mas eu não estou preocupado porque é a realidade, né, fazer assim Mas! Eu vou processar o Ratinho, eu quero um milhão, Ratinho Ô, Ratinho, seu sem vergonha Você pode falar assim que tem uns fanão Ó, eu quero mandar um abraço pra esse cara, Ratinho O cara é incrível, ele é aquilo que passa na TV mesmo O cara só fala merda Porra, já pensou em ganhar dinheiro falando merda? Esse era meu sonho Apesar que eu tô aqui só falando merda, né, véi? Se for ver meus vídeos, é 99% merda E 1% é um peido, né? Porque o peido antecede a merda Mas, falando em merda Eu acredito numa coisa Eu acho que o rico caga muito mais fedido que o pobre Por quê? Imagina só comigo O pobre O pobre, ele tem aquelas refeição basicamente básica, né? A quarta de manhã é aquilo A semana inteira no café da manhã Às vezes é bolacha de água e sal, é o pão francês Ou é um pão de queijo Nunca essas três variações juntas Porque senão o cara não é pobre, né? Mas, e aí, na hora do almoço é sempre a mesma coisa Arroz, feijão, uma carne, uma saladinha, né? Então o pobre come muito menos coisa Então o cocô do pobre deve ser bem menos fedido do que o do rico Já o do rico, se você for prestar atenção O rico come pra caralho Ó, o rico corre de manhã, come gelé, come manteiga, come requeijão Come pamonha, come pão de queijo Pô, cara, pão francês, bolacha de água e sal, cacete, velho O cara come aquela bolachinha nesse fit Aquela de aveia e mel E com a geleinha, assim Isso quando é manteiga Porque pobre come margarina Rico come manteiga Você não sabe a diferença? Pesquisa no Google Margarina é margarina Manteiga é manteiga Manteiga é coisa de gente chique Agora, margarina é coisa de gente pobre Mas, pra você ver Tanto que eu tô aqui Eu já falei um monte de coisa Eu não sei se você entendeu alguma coisa Mas o que eu queria dizer, cara É que se você viu esse vídeo até agora É porque realmente estava escrito na sua vida Maktube Você ia ver esse vídeo E não tinha como fugir disso Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Pô, mano Deixa o like aí Porque eu tô cansado de vir cá pedir like E eu tô vendo meus vídeos Cada dia que passa Tá baixando os likes Eu não sei se meus vídeos Tá ficando ruim Meus vídeos Tá ficando ruim Ah, não sei, cara Eu sei que eu faço um negócio de coração E é isso, véi Se você gostou Se inscreve no meu canal Canal do Palito Entra lá Tem um monte de vídeo E deixa aquela hashtag lá Ratinho Contrata o Palito Ô, Ratinho Me contrata aí Ah, deixa pra lá Não vou falar mais sobre mim, não Ó, não esquece de deixar o like aí Fica com Deus Um abraço E fui! Tchau Tchau Tchau